Cadê as coisas lindas da mamãe? Você vai conversar, vai? Cadê, mamãe? O que foi? Miso? Quantos meses você tem? Tenho dois meses, eu vou fazer três meses. É, mamãe, é. O que você quer conversar, mamãe? O que? Conta pra mamãe, conta. É, mamãe, é. O que? O que foi? A mãozinha linda da mamãe. Cadê os neném lindos? Ai, tá.